Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no meu canal Família, como vocês viram no vídeo de ontem, eu fugi do hospital, família Olha meu bracinho, gente, como que tá meu bracinho, gente O bracinho tá todo picotado, gente, todo furadinho Agora eu já tô aqui em casa, mas eu quero contar pra vocês como que foi essa história aí do fugi do hospital Deixa eu apoiar a câmera aqui O negócio foi o seguinte, família, eu tava ontem lá internada no hospital Por quê? Porque eu fui uma vez no hospital tomar soro Depois eu fui no segundo dia tomar soro ainda passando mal Fui no terceiro dia passando mal Na quarta vez que eu tava passando mal no hospital, o médico olhou pra minha cara e falou Fia, você vai ter que ficar internada, porque não tá dando, todo dia tá vindo aqui, batendo ponto Aí foi na quarta vez que eu tava vindo pro hospital Eu fiquei internada com suspeita do covid, tinha feito o teste Aí meu teste deu negativo, enquanto eu tava internada eu fiz outro teste pra ter certeza Porque o médico tava achando muito que era o covid, porque eu tava com muita falta de ar Eu não tava conseguindo comer Mano, o bracinho tava muito louco Aí beleza, eu fiquei lá internada um dia tomando soro, muito soro, porque eu não conseguia comer No segundo dia o meu resultado saiu, que foi ontem E o meu resultado deu negativo, família Eu falei, pelo amor de Deus O que eu tô fazendo aqui se eu não tô com covid? Aí eu já me desesperei, minha... Mano, eu sou uma pessoa muito imediatista, tá ligado? Eu gosto de fazer os bagulho na hora O meu resultado saiu às 3 horas da manhã E 3 horas da manhã eu meti marcha no hospital Por que eu falo que eu fugi? Porque eu realmente fugi, família Eu gosto de fazer aquele filminho Eu gosto de imaginar a minha vida como um filme, entendeu? Então vem acompanhando com nós o filminho da minha vida Fugi do hospital, mas eu assinei um termo de responsabilidade do que eu estava fazendo Eu sou de maior Eu não recebi alta pra sair do hospital Mas mesmo assim eu saí por minha vontade Eu assinei um termo de responsabilidade De que eu estava ciente que eu ainda não tinha alta E eu tava indo embora porque eu era idiota Eu assinei o termo e falei É nóis, tô indo pra casa, não quero ficar mais... Aí beleza, família, vim pra casa Já tô suave, já tô melhorando aqui, ó Mas já tá na barra Só que vocês nem sabem o que eu fiz, família Olha o que eu trouxe Eu trouxe a roupa do hospital, família Tá lavadinho, tá? Já tá lavadinho, ó Lavadinho, desinfectado Acabei de pegar do varal Vocês sabem o que eu vou fazer com isso aqui hoje? Já pra mostrar Que a mãe tá de volta no bagulho Que a mãe já tá online, família Tá integrado? Vou assustar todo mundo que tá aqui em casa Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar Vou pegar Agora O que eu vou fazer agora? Eu vou cantar Mano, eu vou virar Quem que eu vou virar? A ruivinha do hospital O que eu vou fazer agora? Aprobe Não se enchâ careless É É Nessa Um Até a próxima. Tama. Tama, tama, tama. Eu vou mostrar o que a mãe tadi boa. Eu vou virar o pé. Fim, vou virar o resto aqui. Tchau, deixa eu ver com. Estou pronta, família E aí, qual sua nota de 0 a 10 Pra ruivinha do hospital E aí Tá porra, já posso trampar no Hopi Hari Chegou o momento, família, vamos nessa Deixar meu cabelo bem Primeira vítima Vai ser o Christian É isso aí que vai pedir? Caralho, caralho, meu Deus do que for um ódio. Asciam, não. Cadê a câmera? Nossa, não. Cadê que está acontecendo? Será, então, Сейчас! Eu coincidei, eu viajar. Não. Eu conduí nada. Não. Ah, você já sabia o que você fez, uma danada! Que medo! Nossa! Que medo! Eu tava trabalhando o Rob Ryan! E aí, vocês curtiram a minha maquiagem? Nossa, olha a minha cara! Que medo! Mas meu cabelo nem fica bagunçado, velho! Esse olho parece que tá mais amarelo mesmo, de doente! E aí, vocês estão felizes que eu estou de volta aqui em casa? Claro, né? Graças a Deus! Fala aí, fala aí como que foi os dias, Daya! Fala que apertou o coração! Coração apertado! Coração apertado! A Dayana cuidou de mim, te amo, minha irmã! Ai, um toquinho de corona! Ela cuidou de mim, gente! Ficou todos os dias lá no hospital comigo! A Diabra também me deu um suquinho de limão! Ai, foi tanto de bom! Massagem no pé! Massagem no pé! Na perninha, verdade! Ai, gente! Esses dias foi loucura! Ah, aquela trilogizinha assim, só de leve pra mostrar aqui! Mas já tá online novamente! Cadê o Christian? E o Christian, gente? Pegou corona... E aí, como você se sente estando negativo pra corona e passando por isso? Fala aí! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Agora eu tô maravilhosamente bem! Nossa, olha isso! A única coisa que não tá bem é meu cabelo que tu cortou! Nossa, gente! Eu cortei o cabelo dele, olha isso! Acho que não vai dar pra ver! Vira de lana! Ah, vai! Vira de lana! Meu Deus, parece que um cortou com uma cuia! Enfim, fala aí como que foi o seu momento pelo corona! Gente, ignora minha cara! Tá engraçado de olhar essa câmera! E aí, fala aí como que foi passar pelo corona! Ó, a única coisa que eu quero falar é que não leva esse vírus maldito na brincadeira! Porque é a pior sensação, o pior mal estar que eu já tive na minha vida! Disparado de longe, de tudo assim! Ele ficou 15 dias isolado, gente! É, pior coisa também! Sem sair pra rua! Sem fumar na arguilha, que é uma coisa que eu gosto! Sem beber! Sem encontrar os amigos! Só trancado no apartamento! E passando mal! Dor no peito! Tive pneumonia! Ele pegou até pneumonia viral no pulmão! Mas agora, eu nunca peguei corona! E ele também já está negativo! Acho que agora você está imune! Não, agora já fez 14 dias! Eu acho que já estou suave! Agora ele já está suave! Mas família! Só pra mostrar pra vocês aí! Que a mãe já está feliz! Com saúde! Em casa! Roubei a roupinha do hospital! Só na frente! Eu estou parecendo a ruivinha do hospital, né? É a ruiva do banheiro, né? É a ruiva do banheiro, família! Mas é isso! Quem está feliz que a Dani Russo aí já está em casa! Já está zoando! Já está brincando! Deixa aquele like gostosinho pra fortalecer o canal, família! E é o seguinte! Se você ficar doente um dia, não foge do hospital, hein? Eu sou de maior! Eu sei o que eu faço! Às vezes! Hahaha! Mas é isso, família! Só uma brincadeirinha com a galera que está aqui em casa! A minha irmã! Nossa, mano! Vou ter que passar a mão da maquinão de passar isso aqui agora! Vou fazer a tambinha! Deixa o like! E é nóis, família! É a ruivinha do banheiro! Tá de volta! Pum!